Deixa a câmera dar uma meio baixa Ué É, já tá melhor Deixa eu ver Funcionando aqui Tá, beleza Eu acho que é Beleza, acho que é o máximo que eu vou conseguir jogar Continuar Microfone Agora sim eu tô com o microfone Pena que não tem como multar rápido aqui Uai Eu já passei essa fase aqui Eu tenho que passar tudo de novo Merda, velho E é chatinha Opa É o máximo que eu posso jogar é aqui Ó Se esticar Tá bom Espera um pouco Ah, vai ser basicamente uma reprise Então O que eu já fiz da última vez Tá bom Tá bom Eu já fiz Tá bom Ok. There. Aí. Aplausos Vem 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 Já foi É rapidão Parece que tá tão alinhada não Vamos lá Deixa eu alinhar a câmera rapidão Ô cacete Eu acho que aqui deve tá bom, é tá melhor, bem melhor Eu tenho que me ligar, eu sei que consegue o senhor não Disseram que o senhor tá em ponto, eu tenho ouvido no acidente Você tem que me dizer que tá tudo bem Eu não tô sabendo, eu não consigo, eu não consigo Não diga que eu não, eu não fiz essa porta que eu fechei O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?